Olha lá pessoal, a polícia está atirando o povo, olha lá que loucura gente Olha lá pessoal, olha lá, olha o que a polícia do nosso país está fazendo A polícia do Ibanez, a polícia do Ibanez, a polícia do Ibanez, o que eles estão fazendo Olha a polícia do Ibanez, o que eles estão fazendo Olha lá, gente, a polícia do Dino está atirando lá no povo, que estão manifestando hordeiro. Ninguém quebrou nada, ninguém sujou nada. Nós só queremos ocupar o Congresso Nacional. Gente, isso é uma covardia. Olha o que é a ordem desse comandante. Esse comandante tem que ser afastado imediatamente. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão fazendo. Olha, gente, a polícia não está respeitando o direito dos manifestantes. A polícia está fugindo agora, covardemente. Olha lá, o povo está remessando contra eles. Olha o tanque são covardes. Olha só, isso tudo aqui em Brasília. Hoje, em Brasília, hoje, os policiais covardemente atirando na população. Ninguém quer, ninguém quer fazer mal a ninguém. Olha, eles estão atirando como se fosse bandido. Aqui é a população. A população. Olha a população. Olha aí, gente. Olha a covardia que estão fazendo com o povo brasileiro, gente. Olha lá o povo enfrentando a polícia, gente. Olha só. Olha a polícia correndo. A polícia é fraca porque não tem direito. É um direito assistido pela Constituinte. Nós temos o direito de manifestar e cercar o Congresso. Olha aí, gente, o povo corajoso. Brasil, planeta, o mundo, vocês nunca viram isso. Olha o povo. Olha a multidão de gente. Olha a multidão de gente. Olha a multidão de gente subindo a rampa. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo.